Felipe Luiz inicia conversas para assumir função no Flamengo, preferencialmente na comissão técnica. Futuro indefinido, problema na renovação de Everton Ribeiro, pode fazer o meia deixar o clube em 2024. Com o novo aceno da Europa, Flamengo pode fazer venda milionária com Wesley. Excelente oportunidade de mercado, Sevilha aceita vender Gonzalo Montiel, jogador que já esteve na mira do Mengão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão, inscreva-se, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo que está finalizando a preparação para o confronto contra o São Paulo no Morumbi nesta quarta-feira. Última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer aqui a programação completa, a apresentação do Ninho do Rubu. Aconteceu às 9 da manhã, o treino foi iniciado às 10 e depois disso tem a saída para o aeroporto às 14 horas, 2 da tarde. Voo para São Paulo às 16, 4 da tarde, Flamengo embarca e vai para a capital paulista. Chegada prevista para as 17 e 10, 5 e 10 da tarde, Mengão já estará em São Paulo, vai se concentrar no hotel e parte amanhã, faltando 3 horas para o jogo contra o São Paulo no Morumbi, última rodada do Brasileirão. Bom, vamos falar de mercado da bola, porque está agitado, tanto para chegadas quanto para saídas. O Flamengo pode definir uma venda milionária de um dos jovens, destaques de 2023. Trata-se do lateral direito Wesley, de 20 anos. Ele tem a sua saída discutida no clube e a razão é simples. O mercado europeu fez aí um novo aceno com ofertas para a compra do jogador nesta próxima janela de transferências que abre em janeiro e o Flamengo aguarda a documentação oficial nas próximas semanas. A multa recisória do jovem jogador é de R$ 367 milhões, mas as ofertas esperadas são entre 10 a 15 milhões de euros, ou seja, R$ 50 a 80 milhões de reais. Lembrando que o Barcelona, que era um dos interessados no começo da temporada, saiu de cena. Mas o Flamengo e o jogador tiveram contatos com outros clubes europeus depois de um ano com bom aproveitamento no futebol profissional. Wesley foi colocado aí como a principal venda em potencial depois de atuar como titular na maioria dos jogos do Flamengo neste ano. Foram 55 até agora, a maioria como titular. Lateral preferido do ex-técnico Jorge Sampaoli, o garoto seguiu aí com prestígio com o Tite, mas o Flamengo sabe que precisa ir ao mercado para buscar um nome de peso para a posição. O Crystal Palace, que tem como John Textor, um dos patronos aí, um dos donos lá do clube inglês, que conta já com o ex-Flamengo Matheus França, tem interesse na contratação do lateral direito, que pode ter a Premier League como próximo destino na carreira. Vale lembrar que o Textor também pode usar o Lyon, clube da França, nesta negociação. Um bom relacionamento entre Rodolfo Landin e o dono do Botafogo facilitam o início de tratativas. Deixe aí nos comentários o que você acha do Wesley, se você queria ele para a próxima temporada, ou se pode ser um jogador desse na prateleira de vendas, de negociáveis do clube nessa próxima janela. De lateral para lateral, saindo da direita, indo para a esquerda. Felipe Luiz, que vai pendurar as chuteiras a partir do último jogo contra o São Paulo, quarta-feira no Morumbi, já teve o seu jogo de despedida no Maracanã, iniciou conversas com o Flamengo para ter um cargo no clube, mas não quer fazer figuração, ele quer chegar com tudo. E as tratativas foram iniciadas antes mesmo da despedida contra o Cuiabá. O jogador deixou claro que não quer ser figurante, mas sim efetivo, quer ajudar o clube a conquistar muitos títulos. Ou seja, a ideia de Felipe Luiz é fazer parte da comissão técnica rubro-negra. Ele quer trabalhar no campo. Nos próximos dias, o lateral esquerdo vai iniciar uma nova fase de estudos na Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para ser treinador de clubes com a licença A. Ele, por enquanto, pode treinar jovens das categorias de base, mas com essa licença A, adquirida pela CBF, ele consegue assumir qualquer clube. E esse ponto de vista do Felipe, para aprender cada vez mais, trabalhando e aprendendo ao mesmo tempo na comissão técnica do Tite, seria uma boa, hein? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação. Você queria ver o Felipe Luiz na comissão técnica do Tite no ano que vem? As conversas estão acontecendo, né? De forma inicial, claro. Mas a sua opinião é muito importante. Eu acho que o Felipe tem um futuro incrível como treinador. É um cara muito estudioso, muito inteligente, conhece muito de futebol. Inclusive na coletiva dele, de despedida, ele falou que tem um caderninho com todas as anotações de todos os treinadores que trabalharam com ele. E aí perguntaram, e esse caderninho vai fazer o quê? Vai guardar na gaveta? Não. Esse caderninho eu vou usar com os meus jogadores. Então o Felipe Luiz já sabe bem o que ele quer. Inclusive ele falou, né? Lá quando era criança, pequenininho, ele falava que ele ia jogar no Flamengo e ia encerrar sua carreira no seu clube de coração, que é o Mengão. Então ele já sabe realmente o que ele quer da vida, o que ele quer para o futuro. Então o Felipe Luiz aí, que já já será um dos melhores treinadores, que ele possa aí, então, integrar a comissão técnica do Tite ali para trocar ideias e aprender e também ajudar o Flamengo a conquistar títulos. Bom, falando agora de meia, nós temos um problema na renovação do Everton Ribeiro, hein? A renovação ainda não está garantida e o meia pode deixar o clube em 2024, segundo informações do jornalista Vene Casagrande, do SBT. E olha o que está acontecendo internamente no Flamengo. O departamento de futebol do clube defende a renovação do Camisa 7 por pelo menos mais um ano. Mas o departamento financeiro é contra a renovação. Então nós temos aí uma disputa interna. Um é a favor, a renovação de Everton Ribeiro por mais um ano, e o outro departamento, o financeiro. O financeiro manda muito dentro do clube. O financeiro é o departamento que chega para o Landinho e fala assim, não pode fazer essa contratação que vai quebrar a finança, vai dar problema. Então não contrata. Olha, esse salário aqui está acima do padrão, está acima do normal. Não contrata. Olha, renovar por esses valores não é legal. Então o departamento financeiro é aquele que dá o aval, se pode ou se não pode. Freia algum tipo de contratação, algum tipo de salário, algum tipo de luva, algum tipo de premiação. Então o departamento financeiro é fundamental para o planejamento e a programação do clube. E o Landinho ouve muito, vice-presidente de finanças do clube. Então nós temos aí um embate entre o departamento de futebol. Quando eu digo departamento de futebol, eu falo o Marcos Braz, o Bruno Spindel, a galera que toca aí as negociações no mercado da bola, e o departamento financeiro estão aí disputando. Um quer, o outro não quer a renovação de Everton Ribeiro. E o próprio jogador, ele não aceitaria assim um ano. Então todo esse problema em torno da renovação de Everton Ribeiro pode acabar fazendo o meio a parar em outro clube em 2024, até porque o contrato do atleta vai até dezembro de 2023. Ou seja, já estamos no mês de dezembro. 31 de dezembro encerra o contrato de Everton com o Flamengo. Esse é um dos casos que a diretoria vai resolver após a última rodada. Eles podem acertar mais um ano de contrato, o salário pode ter aí uma redução, alguma coisa pode acontecer. Mas, por enquanto, nesse momento, o futuro de Everton Ribeiro segue indefinido. Lembrando que alguns clubes sinalizaram interesse no atleta. O São Paulo, do técnico Dorival Júnior, e o Fluminense, o Mário Bittencourt, que participou de alguns podcasts, já falou isso abertamente. Olha, eu sou fã do futebol do Everton. Eu estou analisando. Eu não posso fazer uma proposta, porque ele tem contrato ainda com o Flamengo. Até porque qualquer clube que quiser contratar o Everton Ribeiro, se ele não renovar com o Flamengo, vai pegar o meia de graça. Não vai precisar pagar nada ao Flamengo, porque, a partir de janeiro, ele já é considerado um jogador livre. Então, tudo isso está acontecendo e a gente deve ter uma definição aí nos próximos dias. Até porque amanhã, dia 6 de dezembro, é a última rodada do Campeonato Brasileiro. Você renovaria com o Everton Ribeiro? E agora, a palavra do Departamento de Finanças, o Departamento Financeiro, dizendo que é um risco renovar com o Everton Ribeiro. O Departamento Financeiro do Flamengo é contra. Mesmo assim, você renovaria? O que você faria nessa situação? Deixe aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, para a gente falar do Montiel e fechar esse vídeo, uma excelente oportunidade de mercado em o Sevilha, da Espanha, planeja a venda de Gonzalo Montiel na reabertura da janela em janeiro. O lateral direito quer deixar o Nottingham Forest, devido à falta de minutos, mas também não será aproveitado pelo clube espanhol. O argentino jogou apenas cinco partidas. Ele já foi alvo do Flamengo recentemente. O Sevilha aceita vender Montiel por cerca de 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais. Não é um jogador caro, é um jogador que não vem atuando lá na Inglaterra. É o mesmo clube do Gustavo Scarpa, do Danilo. Então, ele quer minutagem. É um jogador que tem capacidade de desenvolver um bom futebol, principalmente no futebol sul-americano. Agora, eu me recordo que, recentemente, acho que foi isso na última janela no meio do ano, ele disse que não queria voltar a atuar no futebol sul-americano, que ele ainda tinha mercado na Europa e tudo mais. Então, resta saber se o Montiel estaria disposto a retornar ao futebol sul-americano e se o Flamengo voltará com interesse em cima do atleta. Porque na última janela, a janela do início do ano, se não me falha a memória, o Flamengo tinha interesse, sim, na contratação do Gonzalo Montiel, o lateral argentino. E você, torcedor? Acha um valor alto, surreal? Dá para pagar 26 milhões de reais? O valor que o Sevilha está estipulando aí para vender o lateral Montiel? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E depois dessa notícia, a gente fecha esse primeiro vídeo de hoje, desta terça-feira. Estamos no início ainda da semana, amanhã tem mergão em campo. Hoje a gente ainda retorna com muitas informações do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Como prometido, vou trazer aqui o ranking do clubedorafla.com.br. A galera que está adicionando e comprando os bilhetes para a Ação Relâmpago 3ª edição. O sorteio vai acontecer no próximo sábado, dia 9 de dezembro. Então vai ter a galera aí do Natal com o manto novo, hein? E possivelmente um ganhador vai estar com o iPhone 15. Rapaz, passar o Réveillon Natal com o iPhone 15 no bolso, na palma da mão, está rolando e está no final a nossa Ação Relâmpago 3ª edição. E o ranking de quem adquiriu mais bilhetes, quem adquirir mais bilhetes até o final da ação, até sábado, dia 9, vai levar esse quadro aí personalizado com o manto já, está vendo? Já está a moldura aí dos campeões da Libertadores e da Copa do Brasil 2022. A assinatura dos craques, dos jogadores do Mengão. Olha, quem está levando nesse momento é o Luiz Eduardo Gomes Martins, DDD24. Ele adquiriu 2.434 bilhetes. E a diferença é muita para o segundo colocado, que é o Rodrigo Soares. DDD21, ele adquiriu 800 bilhetes. Então quem está levando é o Luiz Eduardo. DDD24 adquiriu 2.434 bilhetes. E na terceira colocação, o Carlos Ariomício F. da Souza, DDD11, também adquiriu 800 bilhetes. Então a diferença para o primeiro, do primeiro, para o segundo e o terceiro colocado é muita, hein? 2.434 bilhetes. Tem o primeiro colocado, 800 bilhetes tem o segundo e o terceiro colocado. Mas dá para você passar o Luiz Eduardo Gomes Martins. É só você adquirir bilhetes. A partir de 100 já paga lá no valor promocional. Estamos aí na reta final. Quem vai levar o quadro com o manto personalizado, autografado, dos campeões, da Libertadores e da Copa do Brasil 2022. Quem vai ganhar um iPhone 15? E os mantos, hein? São cinco mantos do Mengão. Um para o primeiro colocado, outro para o segundo, outro para o terceiro, outro para o quarto e outro para o quinto colocado. Ação Relâmpago, terceira edição, chegando na reta final. Bom, boa sorte a todos. Grande abraço, saudações rubro-negras. Eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. E você já sabe, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!